Esse aqui é o Mercadão Natural, há mais de 10 anos atendendo milhares, são mais de 3 milhões de pessoas atendidas com o que há de melhor. Dá uma olhada nessa loja, são mais de 10 mil itens, mais de 700 tipos de chás, você tem muitas opções, tudo muito fresquinho e com a vantagem do menor preço, que só o Granel tem. Olha só, o Mercadão Natural tem uma novidade incrível, são mais de 300 tipos de incensos e acessórios, é uma variedade incrível com ótimos preços. E tem mais, se você não vier aqui na loja, o Mercadão Natural entrega onde você estiver, é isso mesmo, você acessa agora mercadonatural.com.br, a maior variedade de produtos naturais aí online para você comprar. E a seleção de produtos que você comprar com o menor preço, você recebe em todo o Brasil, através dos Correios ou aqui em São Paulo, em até duas horas, não importa onde você esteja. Acesse agora mercadonatural.com.br, através do QR Code você já inicia o atendimento ou venha conhecer a loja aqui na Lameda dos Rambicórios em Moema, tem tudo para você com o menor preço.